Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Leodetão, falamos direto da Agua Automecânica de Sinopis no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Avenal. Automecânica 4x4, mas como vocês estão vendo nós estamos em um ambiente fora de estrada moçada, olha aí! Estamos fazendo o teste de tração desta Toyota Bandeirantes, beleza? Então vocês vão acompanhar agora em primeira e em cima a mão o teste dessa Bandeirantes, mas só depois, só depois que você se inscrever no nosso canal, depois que você se inscrever no nosso canal, aí a gente faz o teste, beleza? Se inscreveu já? Então acompanha o teste agora! Moçada, como vocês estão vendo, novamente eu estou aqui na cascalheira, nesse terreno absolutamente off-road, para testar a tração da Bandeirantes moçada! Olha que cenário! Magnífico eu diria para testar essa tração moçada! Vocês viram ali? Temos um trator de esteira moçada! E aqui o menino chinês pilotando a Bandeirantes! Aí moçada, como choveu, não tinha um aqui que tá meio fofo! Vamos tentar nesse morro aí, se dá para a gente testar a tração, beleza? Vai menino chinês! Vai só 4x2, vai! Olha lá moçada, ó! Camelhão é de 4x2! Olha lá! Olha lá, já tá patinando na traseira, tá vendo? Ó, já tá patinando na traseira! Veja! Vamos desse lado aqui, olha lá! Patinando na traseira, viu aí? Então tá, beleza! Agora moçada! Vamos! Isso! Agora vai lá! Tenta 4x4 agora, moçada! Chegou até ali, certo? Chegou até aqui, ó! Olha lá! No 4x2 chegou até ali! Vira um pouco para lá! Vai lá, moçada! Olha lá, 4x4! Olha lá, moçada! Olha lá! Vai, vai! Vira para lá! Vai, vai lá! Pode acelerar mais! Pode fazer força na bichinha, meu filho! Vai para lá! Vai lá, moçada! Olha lá! Aê, tinta! Moçada, vocês viram aí a diferença do 4x4 e 4x2! Se eu deixar ela vai lá no topo! Vai, vai, vai! Vai mais para lá um pouco! Vai ali naquele outro mais... Olha lá, moçada! Vamos naquele outro um pouco mais íngreme ali, ó! Vamos lá! Ela tá 4x4! Deixa 4x2, China! Põe 4x2! Olha lá! Vamos ver 4x2! Olha lá! Já ficou ali, ó! Tá vendo? A traseira patinando! Beleza! 4x4 agora! Moçada, aqui aconteceu aquilo que eu falei, ó! O ângulo de ataque do carro 4x4! Espera aí um pouquinho! O ângulo de ataque é o que fica livre da suspensão! Tá vendo? A suspensão com a entrada do morro! Pegou aqui, ó! Aí enganchou! Vem mais ou menos aqui assim, ó! Vem por aqui! Aí, moçada! Ó! Tá 4x4? Ó, moçada! Ó! Olha aí! Vem! Vem mais, China! Ó, moçada! Se deixar ela rompe isso aqui, ó! Tá vendo? O ângulo do ataque fica livre! O ângulo de ataque ali do 4x4 ficando livre! Vai embora! Beleza? Só não pode enganchar! Tenta vir 4x2 agora! Nessa rampa aqui! Vai lá! Olha lá! Já ficou, ó! Olha lá! Já patinou a traseira, tá vendo? Patinou a traseira e ficou! Vai! 4x4! Aí, beleza! Então, moçada! Nesse caso aqui, novamente! Como é morro, pegou no ângulo de ataque aqui, tá vendo? Beleza! Pode descer, China! Vem! Aí, moçada do BDA! Moçada, essa caminhonete vai ser levada pra fazenda, certo? Esse 4x4 vai ser usado muito! Então, eu preciso testar ele muito bem, beleza? Deixa eu ver um outro lugar aqui, moçada! Vem! Vem aqui, China! Moçada, então, aqui a gente tá na cascalheira! É um pouco difícil agora! Aqui tá... Tá muito úmido! Chuveu essa noite inteirinha, moçada! Quem tá gostando desse vídeo aí agora? Esse teste 4x4 aí! Vocês gostaram? Vamos tentar essa outra rampa aqui, moçada! Testar bem! Beleza, seu Paulo? Vou ver! Tô testando pra entregar ela 100%, vocês vão assistir esse vídeo aí! É teste controlado, tá? Vem mais reto aqui, China! Vem reto aqui assim, ó! Vem reto aqui, ó! Moçada, vem reto na rampa, tá? Toda vez que vocês for subir uma rampa, vocês vem reto na rampa! Nunca subam de lado na rampa! Sempre reto! Beleza? Vem 4x2! Olha lá, moçada do BDA! 4x2, 4x4 você foi! Olha lá! 4x2, ó! Parou ali, certo? Olha lá! Patinou! Ok! 4x4 agora! Aí, moçada! Olha lá! Onde que vai? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vai lá em cima! Hahaha! Olha lá! Olha lá, moçada! Nossa Senhora! Que que é? Isso vai até em coqueira, hein! Reduz ela agora! Reduz! Olha lá! No reduzido! Cuidado que você não sair voando, meu filho! Vou pular essa rampa aí e voar! Olha lá! Olha lá, moçada! Olha lá! Você viu reduzida? Como é que ela vai devagarzinho subindo? Beleza! Ó, moçada! Ela vai devagarzinho subindo, ó! Reduzido! Olha só! Olha lá! Beleza, China! Obrigado! Aí, moçada! Fala sério, hein! Bandeirantes é animal, não é não? Aí, moçada! Gostaram desse teste? Deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisa! Falta ali! Deixa eu ficar pra cá, moçada! O seguinte! Desliga ela um pouquinho, China! É dar uma... Beleza! Moçada! Deixa eu falar pra vocês uma coisa agora aqui! Antes de mais nada! Não se esqueçam! Seu Paulo Valnei! Caminete trocou embreagem, câmbio, tração, 4x4 diferenciais! Eu preciso testar dessa maneira aqui, ó! Certo? Dessa forma forte! Tranquilo? Não é imprudência! É um ambiente controlado! Por isso que eu trouxe o China! Você viu devido a toda a prudência aqui! Todos os cuidados tomados! Ambiente longe da cidade! Longe de outros seres humanos! Ambiente controlado! Beleza, moçada! E o carro vai pra fazenda! Eu preciso fazer todos os testes possíveis e necessários! Combinado? Então é isso aí! Moçada! Fala a verdade aqui, hein! Na hora que ela ligou a redução que ela subiu aqui, foi bonito de ver, não foi? Fala a verdade! Quem gostou? Olha aí, moçada! Olha essa rampa aí, moçada! Dá uma olhada nessa rampa aqui que ela subiu! Essa aqui foi sensacional, hein! Olha aí! Parou mais ou menos aqui assim no 4x2, né? E no 4x4 reduzido, olha lá onde foi! Se eu der, se a gente continuar ela sobe aqui e vai embora! Mas enfim! É só um teste! E aí testamos a embreagem, dessa maneira! Testamos a embreagem, testamos tração, câmbio, caixa de transferência e diferenciais! Beleza, moçada? Então é isso aí! Fala a verdade aí! Quem achou esse teste sensacional? Então você dá bicada nesse like e se inscreve no nosso canal! Beleza? Então é isso aí! Garra na orinha desse like! Se inscreve no canal, moçada! Se inscreve no canal! Nós somos uma oficina voltada para as manutenções das 4x4 deste nosso Brasil varonil, moçada! E hoje vocês acompanharam aí um teste em ambiente controlado com dois profissionais treinados longe de pessoas, um teste de 4x4, forçando realmente o carro para a gente ter certeza de que o nosso serviço ficou perfeito! Beleza, moçada? Agora vamos levar para a oficina, acabar de testar, fazer o acabamento final dele e entregar o carro para o cliente! Combinado, moçada? Então é isso aí! E antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classear com a mensagem classeada das Gêmeas! Gente, eu tenho uma notícia muito legal! O canal de Gêmeas está mais de 15 mil inscritos! E cada vez que passa vai entrando mais gente, mais inscritos! está bombando? Então não esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações! Beijo! O coração! Águia Automecânica 4x4 Respeito por você! Respeito por sua caminhonete! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! E aquele abraço! Gostou do vídeo do teste da tração da Bandeirantes? Se você gostou desse teste, desse vídeo, você vai gostar deste outro vídeo aqui ó! Este aqui nesse card! Contém o serviço completo da revisão dela para você entender o porquê desse teste, beleza? Fizemos câmbio, motor, diferencial, caixa de transferência, munhão, tudo e mais um pouco da parte da Bandeirantes, beleza? É isso aí! Se inscreva no canal! Tchau!